Olá, olá! Vamos aprender juntos uma lição no Duolingo de finlandês. Eu estou aprendendo, estudando finlandês, eu já sei alguma coisa do básico. Então, agora que finalmente o Duolingo lançou essa língua, demorou algum tempo para eles conseguirem lançar o finlandês, eu estou experimentando e até agora eu estou gostando bastante. Vamos lá! Ela tem uma casa pequena. Eu tenho um instrumento novo, um instrumento musical. Você tem um quarto bastante quieto ou tranquilo. Tuo sauna on hyvä. Tuo sauna on hyvä. Te sauna is good. Essa sauna é boa ou essa é uma boa sauna? Vanha suomalainen sauna. Vanha suomalainen sauna. Eu não sei o que é a palavra vanha ainda. Vanha será... Vamos ver. Vanha. An old Finnish sauna. Ok. Uma sauna finlandesa antiga tradicional. Se on vanha ja kaunis kantele. Se on vanha ja kaunis kantele. Se on vanha ja kaunis kantele. It is an old and beautiful kantele. É um kantele... Na verdade eu não sei o que é um kantele, só sei o que é um instrumento, acho eu. É um kantele velho e bonito. Antigo e bonito. Uusi. 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 Uusi is new. Ou novo. Uusi é novo. Their house is green. Aquela casa é verde. Tuo talo on vihreä. Hänellä on pieni radio. Hänellä on pieni radio. He has a small radio. Ele tem um rádio pequeno. Ou ela tem um rádio pequeno. Lembrando que han é... Ela ou ele. Han ela seria... Ele tem ou ela tem. She has or he has. Han ela. I have an old radio. Minulla on vanha radio. Eu tenho um rádio pequeno. Tuhmakoira ja uusi valkoinen huone. Tuhmakoira ja uusi valkoinen huone. That naughty dog. Uh... No. Ok, da Naughty Dog and a New White Room. Será? É que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. A Naughty Dog and a New White Room. Um cão ou o cão travesso e o quarto branco. É uma frase que não faz muito sentido, provavelmente por isso é que eu errei. Ok, vamos voar. That sauna is good. Two saunas on who are. Essa sauna ou aquela sauna é boa. Aquela sauna é boa, na verdade. It is a new cantelle. Você sabe que é um cantelle? Me diga aí no comentário, por favor. It is a new cantelle. So, se on... Usi cantelle. É um novo cantelle. Turma coira ja uusi valkoinen huone. Turma coira ja uusi valkoinen huone. A Naughty Dog. A Naughty Dog. A Naughty Dog and a White Room. Tá certo agora, né? Vamos ver. A Naughty Dog and a White Room. A Naughty Dog and a New White Room. Ah, questão é atenção. Turma coira ja uusi valkoinen huone. A Naughty Dog and a New White Room. Finalmente! Lição completa. Lição completa. Aquela última me pegou uma questão de atenção. Às vezes eu erro porque tô com vontade de acabar logo a lição porque demora muito às vezes e depois fico errando as coisas que eu já sei e eles mostram a resposta. o que é o mais engraçado. Ok, vamos ver. Leaderboard. A gente nem primeiro, mas é a última liga, né? É isso.